Mas tudo vai ficar decidido agora. Se você enxerga, volta-se e olha. No caso, eu discordo totalmente, porque eu acho que os casais homossexuais devem poder adotar crianças a igualdade de circunstâncias. Eu concordo. Eu acho que tanto os casais heterossexuais como os casais homossexuais podem serem felizes ao mesmo tempo. O Estado tem que garantir que isto existe e que há um acesso igualitário. Seja qual for a oferta. Eu acho que a oferta deve ser maioritariamente pública porque há muitos riscos de uma saúde de entrega privados. Claro. A discussão é interessante noutro tipo de criminalidade. Em que o tamanho e a gravidade da pena é fator dissuasor do crime. Sim, mas por exemplo, aqui está a dizer crimes violentos. Uma pessoa que viole não vai deixar de violar por levar mais 10 anos. Também acho que não. Um dos argumentos usados contra é as pessoas deixam de trabalhar e perdem o sentido. Eu acho que as pessoas deixam de trabalhar e ganham o sentido. Nem televisão via nem abria a porta. Era só mesmo olhar lá para fora. Coitada. São trabalhos desse género. São chamados bullshit jobs que não acrescentam nada ao tecido produtivo que não são necessariamente positivos para as pessoas. E depois o rendimento básico incondicional tem outra vantagem nas relações laborais que é de dar poder de negociá-lo ao trabalhador. Achas que deves? Dá passos na direção dos Estados Unidos e da Europa? É um Estados Unidos... Havia meses que o trabalho não tinha fechado recebia 48 horas de apoio. Houve um mês que recebia 48 horas. 48 horas, estás a ver? 48 horas. Mano, deixa-me falar. Eu felizmente não passo fome. Sim. Mas imagina que tinha um filho ou tinha contas para pagar. Mas tem que garantir aquelas rotas que são estratégicas para Portugal. Se mesmo que não façam tanto sentido económico. Porque a ideia era essa. A ideia é, por exemplo, trazer os imigrantes. Estás a ver? Acabou-se bem no carro. É um stror que tenho. Mas é que é incompetência só, mano. É... Todas as pessoas que as metem lá que está sempre a mudar de diretor são incompetentes. É que vai eu ir... O que vai dar ao Estado é incompetente. Não confundas estupidez com maldade. Mas sabe o que ia dizer? Não confundas velocidade com andamento, irmão. Mas és tu que contas, mano. Não são números. És tu, é pessoa. É qualidade da pessoa. Os números contam porque se não tiveres atenção aos números faltas as pessoas que vêm a seguir. Há a questão que é a psicologia da proibição. É a maçada de adão. Exatamente. O fruto proibido é o mais depressivo. Mas há outra que é muito importante que é as pessoas não vão deixar de consumir. Ou não? Pois é, é isso que eu... E têm que saber o que é que estão a consumir. Tenho cuidado não comece a fumar uns charutos depois vais acabar na heroa. Não é. Tenho cuidado vais fumar erva e tu podes ter... Tipo, isso vai te fazer mal à cabeça podes ficar depressivo podes ficar... Sim, sim, sim. Nunca ninguém me disse isso. Eu andava a ficar super depressivo porque eu fumava um charuto e ficava tipo colado a olhar para o teto tipo em casa sozinho e ia pensar em coisas que não devia pensar. O teu dia é a mesma coisa quando não tomas o café? Não sei, porque eu nunca tive um dia sem café. Pois é isso. Tu nem queres viver a possibilidade de... É um perigo até, estás a ver? Há a banalização de uma coisa que foi tão... de um termo que é muito pejorativo para uma pessoa e estás a banalizar uma palavra tipo, chamar nazi agora é na boa só porque... é que eu vi mesmo a cara de Chico como quem ia começar e o Carlos só se começa a rir no momento exato. Estou recuperado? Estou. Isto é uma fraude. Cuidado. Não é que a palavra varia. Mais razão ao estraque. Uma fraude. Não aconteceu nada. Para quem não esteve atento, o nosso amigo Castro teve Covid e na sequência disso nós vamos ter que replicar aqui o momento preferido das legislativas de João Castro e falar do elefante na sala. Oh! É bem-vindo! Não sei se é este ou não, mas era parecido. Era parecido. Este é o Tobias. Que grande anabo, primo, que o gajo é fialho. Boa, boa punch, boa punch. Obrigado. Vinhas fazer com ele, que era sacá-vos o elefante da gaita porque ele fez. Mas se tivesse o elefante na gaita o Tobias e não ouvias que foi-te surpresa. Tens que meter para o pessoal do YouTube o... Spotify, queres-te dizer? Do YouTube. Spotify só o ouve. A imagem de bacana sacar o elefante ao mesmo tempo. Que chancho! E o elefante qual é que é? Ficaste com um paladar? Fiquei, fiquei, fiquei com tudo. Não há pena. Mas fiquei com tudo. Estava com tudo. Saborear os teus jantares preferidos durante três meses. Ande-se bem. Tchau. Estou a rir, estou a rir. Não aconteceu nada de esquecer. Passando à frente e continuando aqui no tema, o que nós vamos fazer hoje é um exercício um bocado diferente. Este episódio, nós estamos a gravá-lo dia 27, mas sai no dia 30, o dia das eleições legislativas, e nós vamos fazer os dois joguinhos mais ou menos da moda. o votómetro do observador e o dating eleitoral, se não me engano, do público. Dating? Chama-se dating? Dating eleitoral, porque é tipo Tinder. Depois vamos explicar cada um. Agora a questão é, isto provavelmente tornar-se-á prolongado e vai ter momentos bons. Portanto, vamos fazer uma seleção de momentos para ficarem no YouTube, Spotify, no podcast normal, e outros no Patreon, que aconselhamos que vão seguir. Uma coisa que eu muito respeito, mas que nos afeta pessoalmente, e aí o meu Jeff Bezos fica assim em erupção, é que dois patronos nossos me mandaram mensagem nas últimas semanas a dizer, olha, ano novo, uma das coisas que se dizia é que vou controlar mais as finanças, então... E o grupo. E vou descer o meu tier do Patreon. Respeito muito, agradeço imenso o apoio dessas pessoas. no dia deste. Pronto, o Castro tem outra, mas... É importante compensarmos isto. Pronto, e ouvi dizer que chorar bate, pô é. Portanto, eu estou aqui a fazer um choradinho para ver se o pessoal ader ao Patreon. Eu acho que sim, porque nós agora, olha, vamos fazer lives, só estamos a evoluir e tudo isso é pago por vocês, não é por mim, de certeza. Para já é por ti, ou por mim. Não é? Por falar em lives, no dia 31 vamos fazer uma live, se tecnicamente possível. 31? Sim, segunda-feira. Segunda-feira. Vamos fazer uma live com o Peter Castro, que vocês poderão conhecer de já cá ter vindo, ou da gigantesca persona que é nas redes sociais, e o Gaspar Macedo, que é um... um pequeno iluminado laranjinha. Podem ir pesquisar sobre quem é. Ok. Passemos então ao... Passemos, senhor. Queres começar pelo votómetro? Hã? Pode ser, votómetro. Pode ser, vamos lá então. Pode ser, senhor. Peraí, olha, mete aí, vai ao YouTube, enquanto estamos aqui a fazer esta merda, a procura. E vai na música do Bezos. E mete aí Jeff Bezos. Boa, Borna. Eu sei que não vai. Só para entrar no muro. Tens legislativas, observador, lança uma. Mais alto, mano. Tens medo, é muito cedo, as coisinhas podem hidratar, vou estar à vontade. Ok. Pode tirar. Mas tudo vai ficar decidido agora. Só vai decidir, tu votes aí. Põe neutro em todas. Eu vivo no Metaverse, não te esqueças. O que está na neta é verdade. Tipo o outro, disse o bacana, o bacana do elefante, disse que tiveram 128 casos. O bacana do elefante, para quem não sabe, é o André Fielho. O André Fielho do... André Fielho. O André Fielho do UFC, sim. Olhou nos cores, mas está muito bem. Eu vi porque era um cão de amanhã que estava com Covid, era um cão de amanhã que era um pé de boas à tarde para mim. Estava acabado de acordar, não é? Como é que... É Fielho, é Fielho, qualquer coisa é Fielho. É o gajo do ADN. É o Xens, pronto. Já descobriste o votómetro, não? Não. Tu já descobriste? O cacho, se queres o votómetro e aparece logo o observador. O que é que és pesquisa? Quero. Ah, mas está aqui é o primeiro. Depois carregas. Iniciar. E aqui em baixo. Iniciar. Minha avó. Isto tinha era piada com o rir e o ADN e o mas aqui também, incluído. Porque eu estou ali muito, gostei muito do ADN. Está acabado. Para mim, ADN. Faro de mim, bem. O chanchinho. O chanchinho do elefante. Vamos começar agora. Para quem não sabe, o votómetro é uma ferramenta desenhada pelo observador ou promovida pelo observador que permite em minutos descobrir com que partidos se identifica mais nestas legislativas. Não é uma recomendação de voto, é uma ajuda à reflexão. Vamos então começar. As restrições às liberdades fundamentais dos cidadãos são justificáveis no combate à Covid-19. Pois concordo totalmente, tendo a concordar, neutro, tendo a discordar, discordo totalmente, sem opinião, são as opções que há para todas, não me volto a repetir. Exatamente. Mas temos que... Isto não é só dizer, não estou aqui a fazer um exame de português. Agora vamos falar só disso. Pá, diz-me lá. Qual é que é? Tens assim algum posicionamento? Em relação às restrições às liberdades portuguesas? Sim. Pá, eu tendo a concordar. Porquê? Ok. Porque não são médicos, os médicos dizem que são medicina. Que é melhor. Que é melhor. Ou seja, só não medo, concordo totalmente, porque há sempre... Pode haver excessos. Sim, pode haver. E às vezes há excessos. Estás a ver, eu acho que há excessos em alguns casos. Mas que sim, eu tendo a concordar. Então aqui alinhamos. A interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas, aborto, deve ser permitida. Essa aí, obviamente, para mim, era até às 40 semanas. Se você vai mandar... Depois do pré-bem já cá fora. 40 semanas não é? Média 38. É? Média 39, sim. É tipo test drive. Depois tens o puto e se tu quiseres... Tens o puto às duas semanas. Não, concordo totalmente. Não sei se tu concordas totalmente. Bessa. Também. Concordamos totalmente. Somos uns perigosos liberais. Os casais homossexuais não devem poder adotar crianças em igualdade de circunstâncias com os casais heterossexuais. Eu, como nerd da ciência social, tenho que botar aqui um erro. Fizeram as duas primeiras perguntas na afirmativa e fazem esta na negativa. Isto confunde muitas pessoas. Portanto, se o teu sentido de voto é concordar nas anteriores, este... Segura em linha. Pode-se descordar. Pronto. No caso, eu discordo totalmente porque eu acho que os casais homossexuais devem poder adotar crianças em igualdade de circunstâncias. Eu concordo. Eu acho que tanto os casais heterossexuais como os casais homossexuais podem ser infelizes tipo ao mesmo tempo. Tanto um como o outro. Exatamente. Exatamente. Quanto muito quem não concordar com isto está a ser mais pró quem é homossexual. Eu discordo totalmente da afirmação. Ok. O Estado deve garantir os meios para que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde independentemente do prestador de serviços. Público, privado ou social. E agora? Agora é que vai começar a desruir. Agora é que vai começar opá, eu eu pá pá é assim eu concordo eu eu tendo a concordar eu tendo a concordar mas é opá porque imagina eu quando parti a perna eu fui ao prado no privado. Certo. Estás a ver? Sim. Não, desculpa fui ao prado no público mas quis tirar o ferro da perna e fui no privado que tirei. Ok. Ok. porque queria tirar logo e tinhas que esperar muitos teores pá assim eu não paguei porque tinha seguro do futebol pois mas se eu quisesse tivesse que pagar pá eu ou pagavas ou esperavas meio ano para tirar o ferro da perna ou mais a tanto exatamente pá é assim mas também depende dos casos mas não é que é um caso de vida de morte estás a ver? Eu acho que o estado tem que se deixar à frente nessas coisas se for uma mordomia como era a minha que era tirar o ferro porque eu tinha na minha cabeça que tinha um ferro dentro de mim e queres ter algo? Essas mordomias eu não acho que o estado tem que se chegar à frente nisso mas aqui não é esta questão o estado deve garantir os meios para que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde exato sim, mas aqui está a dizer público, privado ou social sim mas não está a fazer aqui distinção mas aí é a tua entidade patronal essa é a tua entidade patronal agora vai isto é um dos problemas destas destas beleguinhas exatamente é que na pergunta tem que dimensionar muito o parcamento pois porque a pergunta também não é assim muito imagina tu poderias ir ao privado e o estado cobrir e achas isso bem acho que é um exemplo desta pergunta pois é isso que eu estava a dizer depende do que é se for uma mordomia como a minha acho que não é necessário ok então qual é que é a tua resposta a isto vamos passar à frente pai eu concordo concordo que cajam com o sistema nacional de saúde e que a gente seja tratada de igual para igual mas aqui implica também acordos com os privados que o estado segura percebes sim o sistema nacional de saúde não conseguiu os contratos os outros que acordam entre eles tem que ser eu não sei o que é que é de saber precisava de saber tem que haver para ti tem que haver uma justificação para o estado não ser como tu disseste no teu caso uma simples ergonomia simples passa a expressão tem que haver uma justificação que realmente o estado não consegue cumprir para ser fora isso isto é complicado ok então qual é que tu escorres daqui eu vou concordo totalmente nesta concordas totalmente pela pergunta eu tendo a discordar pelas mesmas razões do caso tendes a discordar não tendo a concordar ah ok não concordo totalmente porque efetivamente há situações que se calhar não seria necessário aqui está a falar do público também eu acho que no público qualquer merdinha que tu tenhas pode ter que ser tratado mas eu não concordo totalmente com a expressão não é mesmo por isso é que tendo a concordar há um problema de alocação de recursos etc eu também concordo totalmente por uma questão de base que é o estado tem que garantir que isto existe e que há um acesso igualitário seja qual for a oferta eu acho que a oferta deve ser maioritariamente pública porque há muitos riscos de uma saúde entrega privados claro pela procura do lucro consultas que não deviam existir operações há relatos disso mas o público tem incentivos para o público não o privado tem incentivo o mesmo incentivo que é o do lucro para a eficiência do sistema e para o melhor trabalho exatamente sim 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 portanto não sendo eu uma pessoa muito crente em todos os sistemas públicos eu tendo a concordar totalmente e acho que a oferta deve ser idealmente era só pública e era eficiente não mas não é esse o mundo em que vivemos até a data a ver privado também faz parte idealmente pode haver dois eu estou a dizer que idealmente idealmente era só público percebes sim porque assim tu garantias garantias pelo princípio da gestão da coisa pública tu garantias um acesso gerido pelo bem comum entendes que não é necessariamente o que acontece no público no privado no privado hoje estou a confeder muito disso percebes o que eu quero dizer sim sim mas eu concordo acho que concordámos igual acho que nisto aqui temos matérias parecidas toda a gente tem que ter o Estado tem que ajudar toda a gente eu gostava igual para igual próxima pergunta a morte medicamente assistida eutanásia se esta for requerida por um cidadão com uma doença grave incurável e que causa sofrimento deve ser permitida eu concordo totalmente nesta concordo totalmente vezes 3 concordo totalmente sem acesso não há o trip o aumento do número de imigrantes em Portugal é necessário e positivo para a economia eu tendo a discordar tendes a discordar tendo ok e tu Bessa? eu tendo a concordar porque é que tendes a concordar Bessa? porque acho que dependendo dos imigrantes mas tanto a pergunta é estúpida e eu tendo a discordar por causa disso porque aqui só diz o aumento do número de imigrantes em Portugal é necessário tipo necessário é uma palavra muito forte e depois se vierem que a Mila vão todos trabalhar vão todos e porquê que elas têm que vir para aqui para trabalhar é uma imposição que nós damos aos gays vêm para aqui para trabalhar podem só vir para aqui e ficam aqui e fazer tanto como eu faço aqui diz que é necessário e positivo para a economia pode estar a falar de imigrantes por exemplo alemães que se vêm para cá reformar-se e só vêm para cá consumir por exemplo não, mas sim mas eu estou a falar mesmo de um imigrante mas vamos tentar responder à pergunta imagina e se for uma empresa que abra aqui de um gajo estrangeiro porque eu tenho esta merda que é os imigrantes tem uma coisa que nós que nós que fazemos pouco que é receber testões no final do mês tu tens empregos de merda tipo a Uber Uber Eats neste caso tens vários empregos de merda é verdade porque é que são muito mal pagos porque se fossem bem pagos se os seus trabalhos se os seus trabalhos fossem bem pagos já não tínhamos estas questões de dizer nós precisamos é deles aqui que é para fazer os trabalhos que nós não queremos fazer porque é mal pago e estão aqui a ser para ser explorados sim, eu não concordo com essa isso também não é positivo para a economia necessariamente pois não é porque é tipo um designer que faz logótipos por 10 paus está alguma fodera a mim estás a ver? exato e não só e a pessoa que faz coisas de borla quando há muita gente a procurar trabalho de género atenção eu acho que tem que ficar aqui claro que tu não estás a querer diabolizar essas pessoas estás só a dizer que é uma maneira de desequilibrar não me preocupe porque imagina tu podes criticar um designer que é um profissional qualificado faz as coisas por 10 paus se estiver no mesmo mercado que tu porque por exemplo se eu for ao Fiverr pô lá a pagar salários mínimos com 30 paus sim é verdade eu dei o exemplo de 10 anos mas é só dizer porque se não houver no mercado tem que haver uma tabela então tu tentes a concordar foi isso que disse não tu tentes discordar e tu mantens que tens a concordar pois assim o problema lá está é o é necessário há dois aqui neutros e sem opinião neutro depois tem sem opinião é neutro só que se quiser é fodido porque eu aqui isto sou a me bué que eu sou contra eles os imigrantes é mesmo mas o fraseamento disto também aliás o que nós vamos fazer a seguir é pôr respostas todas neutras é para ver se está a chegar já fizeram isso já vamos confirmar mas dá mesmo pronto eu também sou neutro nisto porque impõem aqui um valor axiológico para o qual eu para começar não tenho dados nem no contexto atual nem no geral isto é hiper geral é per abstrato não sei se é necessário é positivo para a economia houve economias que cresceram com com imigrantes com esse tipo de situações sim a nossa deixa-me só dizer a economia até pode não crescer mas pode criar piores condições para muita gente uma porção significativa da população uma imigração desregulada num em Portugal desculpe eu no ideal eu sou a favor da abolição das fronteiras sim eu sou sou também tenho que me pôr num pragmatismo deixar claro em Portugal os criminosos mais violentos devem ser punidos com maior severidade eu acho que esta pergunta está muito errada então estamos a falar simplesmente em crimes violentos então aqui crimes de agressão violação isto é para ir ao encontro dos conteúdos programáticos do Chega e fazer uma distrinça por aí só isso tendo em conta que todos os entendidos que estás a ver na matéria que falam dizem que crimes maiores penas penas mais elevadas não faz com que a pessoa não comete ao crime mas faz com que a pessoa possa cometer um crime mais violento vou dar este exemplo uma pessoa que mata outra pessoa e levar 20 anos se matar uma pessoa se matar uma pessoa já leva 20 anos ou 25 se for se matar duas pessoas não é só 25 anos estás a ver aqui em Portugal é? não aqui em Portugal é isso aqui em Portugal é isso nos Estados Unidos estou com este exemplo nos Estados Unidos mas basicamente estavam a dizer se metessem as penas muito altas fazia com que uma pessoa em vez de matar uma podia matar 3 ou 4 que era igual era igual se tiveres que cá em Portugal é diferente cá é igual cá é igual mataste uma ou mataste 3 cá é igual este exemplo era mais nos Estados Unidos fazia com que as pessoas matassem mais pessoas não houvesse esse problema já que vais matar uma pessoa vai a 50 anos ou 60 matas 3 ou 4 que é uma merda estás a ver mas outros temos de pensar assim na lei para a generalidade das pessoas e não é pá eu vou matar o meu chefe e já agora mato a minha supervisora e mato-me sem abrir a caminho de casa porque me apetece a maior parte das pessoas não pensa assim não é? o criminoso o criminoso mais violento ou até parece olha por exemplo no caso pode haver acumulatividade de penas porque nós estás a pensar no homicídio que o homicídio tem uma moldura penal de até 25 anos que é o limite mas a violação não por exemplo a agressão também não o homicídio na forma tentada também não tu podes acumular essas penas nunca mais de 25 anos nunca mais de 25 anos mas podes acumular quer dizer vou dar um queque neste gajo agora sei à rua vou dar no outro não é propriamente uma lógica que faça muito sentido faz sentido e aí por acaso a discussão é interessante noutro tipo de criminalidade em que o tamanho e a gravidade da pena é é fator dissuasor do crime sim mas por exemplo aqui estás a dizer crimes violentos uma pessoa que viola não vai deixar de violar por levar mais 10 anos também acho que não percebes? é uma questão moral não é uma questão de depresa eu discordo discordas totalmente totalmente não porque não tenho certeza eu respondi tendo a discordar também pronto eu também isto é prova de que este podcast já não é nuance é tudo igual aqui vai ser a nuance é nesta que vai haver a nuance lê-te-o se quiser os impostos os impostos sobre veículos automóveis e gasóleo e gasolina devem aumentar a fim de diminuir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera tendo a discordar tendo a discordar e posso dizer já o porquê diz-me lá se aumentarmos os impostos vamos aumentar o preço dos produtos que funcionam à base de gasolina e tudo funciona à base de transporte basicamente ou seja todos os transportes vão ser mais elevados aqui para mim se o fim for diminuir as emissões de dióxido de carbono se calhar uma rede de transportes pública mais eficiente seria o ideal e não o aumento dos impostos os impostos podem pagar essa está bem bro temos isto que está a aumentar mas que vai ajudar isto e vai prejudicar o que? as famílias que não podem comprar um Tesla não e não é só isso e vai prejudicar as famílias que estão prejudicadas porque os preços nos supermercados já aumentaram vão continuar a aumentar porque tudo aumenta e sim aumentas a gasolina e o gás de óleo tudo aumenta eu discordo totalmente porquê? por um lado porque as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera que os carros como um quer dizer atenção aqui podemos também estar a falar de camiões e etc mas os transportes não vão deixar de ser feitos as pessoas que utilizam o carro muito dificilmente vão deixar de ser feitos já tivemos essa discussão aqui exatamente e as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera são absolutamente residuais a comparar com as verdadeiras setores poluentes que são indústrias como o tarno do cu das vacas também mas estamos a falar da indústria da maquinária pesada e do sistema transformativo a própria indústria do petróleo o parque está aqui representado neste quiz está aqui o Tobias eu discordo totalmente eu discordo totalmente exatamente por causa do empobrecimento e da pena poder de compra que isso resulta é o que tem vindo a acontecer com a gasolina a 1.7 tem tudo a aumentar se a justificação até fosse para a receita fiscal ser direcionada de maneira e o pessoal não o reconsideraria neste caso não a imigração dilui a identidade nacional e as sociedades multiculturalistas trazem riscos associados à segurança e coesão dos países posso? tipo discordo não é totalmente se eu abesse mais para baixo eu ainda abria mais para baixo isso tem coisa mais estúpida que eu abri até hoje estás a perceber? completamente mais estúpida para começar mano não há não há nada que diga tipo imagina tu cá em Portugal tu não tens mais crimes com árabes estás a ver do que tens com brancos a nível de raça certo acho que isso é uma estupidez aquilo que pode acontecer é muitas das pessoas que vêm para Portugal procurar uma vida melhor por norma é porque no país deles eram pessoas pobres ou pessoas de classe baixa e vêm para Portugal vão para sítios e são colocados em sítios onde onde existe mais pobreza ou seja ou não há pobreza onde existe violência é isso as pessoas estão mano tu nasces num bairro social e estás naquele mundo é normal ser obviamente que eu estou a generalizar muito a história é tipo várias coisas mas é normal tu seres uma pessoa mais violenta a violência é normalizada sim é mano tipo tu roubar isto e aquilo mas isto não se trata de um problema de identidade ou de nacionalidade é um problema assim de social contexto social e questão de segurança e coesão? acho que ele estava a responder mais à segurança atenção mas nem que seja pelas pessoas que concordam com esta afirmação ah isso também é verdade para antagonizar as que chegam mas isto é mas o bullying tem que ser tratado ou seja os bullying neste caso eu não te fico a pensar aquelas pessoas vão abusar das outras como aconteceu com os polícias então não tragas as pessoas eu penso corrijo completamente as pessoas ok beça eu tendo a discordar porque falo aqui numa única coisa que é a identidade nacional e pronto mas o que é isso da identidade nacional pode certamente eventualmente perder alguns costumes portugueses e etc mas é mesmo só por causa disso e perder alguns costumes e não quer dizer que seja mal atenção como vocês sabem as pessoas que nos estão ouvindo não sabem a minha mãe é de uma direita bastante identitária e quando ela vem com este discurso eu peço-lhe para ela me repetir a mesma frase em latim exato se fosse para manter as coisas cristalizadas no tempo nem era o latim que falávamos mas por exemplo a minha mãe que volta a ser 10 desde que foi parida sim tipo ela é mais que favor a renunciar à tua mãe quando foi parida não podia votar o CDS não existia eu não existia mas mas contigo a minha mãe já tinha uma certa idade mas a minha mãe é muito conservadora nos valores cristãos mas é nos valores cristãos certo ou seja receber pessoas é cristão sim ou ser cristão com respeitar a doutrina social da igreja a partir de até colher o o próximo é isso é isso mano e tipo não peraí que o quarto pastorinho diz outra coisa malucos queres ver pastorinhos vais ao ou a como é que se chama magalhães lemes também estão a dar-me de pastorista e dizem que são pastorinhos minha próxima vinda sendo que é engraçado se você passa a Jesus Cristo a dizer que era Jesus Cristo ou há uma tanga toda a gente se calhar André Venturei de facto pronto eu também eu tendo a discordar e não vou pôr discordo totalmente porque porque existem existem conflitos inerentes a estas dinâmicas e e que podem surgir daí que na verdade acho que é de acolher qualquer pessoa que para cá queira vir com boas ou más intenções sim sim também precisamos também precisamos um bocado na animação exatamente a introdução do euro moeda única foi muito positiva para a economia portuguesa pois eu muito leio nesta matéria sim na minha cabeça eu concordo porque uma moeda única estás a ver nós temos a moeda mais tipo é o euro fazemos parte do euro a nível económico parece ser bom sim para mim é melhor tipo ter escudos estás a ver e ter uma moeda muito baixa isso eu concordo agora eu não disse sobre isto que eu sei falar sobre isto não é a mãe nada ela é quieta a resposta eu tendo a concordar mas lá está não tenho conhecimento de casa sobre isto certo e tu? já diga eu estou um bocado como o Castro mas também acho que é assim eu não esta pergunta tipo a introdução do euro é muito bonito avaliarmos agora as coisas não é? e como é que foram passados 20 anos? 22 anos? 20 anos 20 anos? pronto é muito engraçado agora estarmos a dizer que foi um erro ou não ou isto ou aquilo mas tipo a verdade é que nós não sabemos como é que as coisas iam estar se continuássemos com o escudo posso só porque por exemplo a Islândia teve uma bancarrota estás a ver? e agora a economia está muito melhor certo eles obviamente fizeram lá alterações mas porque eles têm a moeda deles a moeda deles é controlada por eles e a nossa moeda não podemos controlar a nossa moeda isso significa que tu basicamente podes inundar o mercado com a tua moeda que na verdade é o que têm feito nos últimos 2 anos é que tu podes inundar o mercado com a tua moeda para tornar menos valiosa e assim poderes portar mais mas o que significa depois é que tens dificuldades em ter uma economia competitiva tu queres de facto que a tua moeda tenha valor isso é uma possibilidade de resposta à crise como nós estamos sujeitos ao Banco Central Europeu não temos isso mas temos uma série de outras coisas participamos num mercado livre sim, sim, sim temos que andar com pedra nos bolsos nós também temos alguma alguma benesse em termos de importação se vamos falar da balança cambial portanto é assim eu também vou pôr tendo a concordar e não concordo totalmente porque uma boa gestão de uma moeda própria poderia ser argumentos a favor de que a economia portuguesa não era pujante suficiente para receber o euro e que portanto fica completamente submissa aos interesses do centro da Europa deixa de ser verdade mas eu já disse e repito aqui eu não me importo de alguma submissão ao centro da Europa porque devia ser um bocadinho mais empática nomeadamente por exemplo no âmbito do que foi na Troika e nas políticas da austeridade mas tendo em conta um crescimento em conjunto é possível eu tendo em conta com essa explicação mas eu fiquei na mesma atenção apoios sociais existentes exemplo rendimento social de inserção devem ser mantidos ou aumentados posso começar eu vocês estão silenciosos eu concordo totalmente até porque eu sou a favor da exploração de um rendimento básico e incondicional que é só o epítomo máximo de um de um apoio social eu acho que devem ser mantidos portanto já seria concordo totalmente devem ser tendencialmente aumentados não só eu não interpreto isto de maneira nominal ou seja o RSI agora é 189 euros por pessoa e deve passar a ser 300 não deve haver outro tipo de apoios para enquadrar e para proteger melhor as pessoas em situação de necessidade que é algo que atualmente não existe que é uma falência que até é uma certa ala do PSD concordo sabes que foi uma coisa que eu não curti muito que eu tenho o Rui Tavares nas minhas DMs já que lhe disse isto mas foi uma merda que eu não curti muito foi quando o Ventura atacou com isso que ele tem no que ele tem um rendimento básico que ele tem isso tem isso no no programa no programa e ele estava a dizer que isso era uma loucura que era uma coisa de esquerda que era uma coisa sim e era mesmo engraçado ele ter dito de facto o Elon Musk é um esquerdalho do caralho estás a ver de facto é o gajo menos mas o politicamente o Rui Tavares também não se pode associar ao Elon Musk mas daquilo é é arriscado é arriscado basicamente estás ali trap card contra card está bem mas é arriscado tu podes até ganhar naquele contexto mas não te esqueças daquilo que até já falámos a propósito das presidenciais eles têm que estar a jogar para a sua base é a diversão e na base e na base do livro o Elon Musk há de ser muito odiado coitado pode ser odiado mas no mínimo é controverso sim mas pronto eu sou só dessa maneira por tua causa há meio ano atrás quando falámos da primeira vez aqui de rendimento básico básico exato e concordo concordei logo porque acho que é o que vai acontecer é tipo a evolução da comunidade sim eu também acredito que tendo para isso há um trabalho incrível que era a cena de alampiões já ninguém trabalha nisso sim e tens hoje em dia um conceito de bullshit jobs podem ser automatizados nem é trabalhos que não fazem falta à sociedade e que as pessoas estão lá repara a maior parte das pessoas não são felizes no seu trabalho esta parte da autorrealização também pode ser importante mas mesmo em termos produtividade há muitos trabalhos que de facto não servem vamos vou dar o exemplo do é ingrato mas porteiros em muitos casos pessoas que só estão sendo tentadas por exemplo o teu prédio não tinha um porteiro o meu prédio há muitos anos tinha um porteiro coitado homem estava lá ali tudo a ver televisão o meu nem televisão via nem abria a porta era só mesmo olhar lá para fora coitada são trabalhos desse género são chamados bullshit jobs que não acrescentam nada ao tecido produtivo que não são necessariamente positivos para as pessoas e depois o rendimento básico e incondicional tem outra vantagem nas relações laborais que é de dar poder de negociá-lo ao trabalhador e dizer olha não eu não quero trabalhar 40 horas por semana a receber isto a receber isto que me estás a apresentar eu prefiro eventualmente até receber menos mas trabalhar nas minhas coisas tenho aquele rendimento a segurar trabalhar na algo e ter um rendimento inferior e mais volátil mas com a estabilidade com o rendimento básico e incondicional depois o formato também se diferencia eu acho que a sociedade iria evoluir imenso o salto era gigantesco se as pessoas deixassem de trabalhar e passassem a ter hobbies portanto focar nos hobbies e fazer deles o seu ganho a pão não é isso desculpa tu tens esse incoming estás a ver mensal que é para poderes fazer um trabalho de merda e dedicares o teu tempo porque há um dos argumentos usados contra as pessoas deixam de trabalhar e perdem o sentido eu acho que as pessoas deixam de trabalhar e ganham o sentido ganham o sentido pode encontrar o sentido também não é necessário que todas as pessoas não é uma regra exatamente claro imagina a nível de filmes são parte do meu web isso faz muito sentido também com a educação que nós temos que a nossa geração em particular porque a nós disseram-nos tu podes ser tudo o que tu quiseres e depois há muita gente que tira uma licença de ouro um mestrado e está a trabalhar no Pingo Doce porque afinal não podia ser o que queria pela maioria diz só o espaço para todos pronto se é que é horrível mas sim são questões complicadas vou só dar vou só dar aqui à chega de que quem quiser perceber melhor sobre as dinâmicas do rendimento básico e incondicional pode ler o artigo do nosso amigo Hugo Rajão que foi cúmplice do episódio 48 ou lá o que é que foi escrever no Diário das Notícias a propósito disto mas a nível da arte eu acho que era seria um salto sim mas vamos à próxima pergunta que ainda faltam 10 vocês não responderam eu concordo totalmente totalmente também mande-lhe hoje não querem trabalhar subsídio de pendentes a despesa pública em educação e saúde deve ser aumentada agora aqui acho que vamos discordar todos ok eu tendo a discordar ok porque e eu acho mas volto a dizer é uma opinião leiga não estamos a falar de patch de lolo claro não sei estas coisas não sei faço ideia do que é que está a falar aqui tenho uma ideia que é eu acho que o dinheiro é muito mal gerido e é o meter para o bolsinho é o dizer isto é o fazer aquilo acho que existem maus profissionais em muitos casos são pessoas incompetentes que estão em cargos importantes por isso é que eu discordo porque acho que o dinheiro tendo em conta porque houve uma merda que saiu que é o dinheiro que Portugal gasta no SNS por exemplo e o dinheiro que outros países gastam e Portugal é um dos países que eu até mais investo no SNS tendo em conta sim e há calma e o nosso sistema nacional de saúde é dos melhores também sim 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 mas pode melhorar sempre pode percebes pá é por causa do dinheiro é por causa das pessoas que estão lá e também é dos melhores atenção pela competência dos profissionais sim uma salva de palmas e tem não e é o Portugal e não é só isso imensos países estrangeiros vêm procurar profissionais de saúde portugueses mesmo por causa disso não é verdade é verdade estamos a falar da competência clínica dos profissionais e uma coisa que eu concordo contigo que falta é a competência dos gestores gestionários se me disserem assim não é preciso mesmo mais 100 milhões por ano estás a ver é preciso mostrassem as contas e os números faltam estas coisas tu tendes a discordar eu tendo a discordar por causa disso porque eu acho que é uma questão de git eu por acaso também tinha posto tendo a discordar porque lá está porque não como o Castro disse não sei até que ponto é que é um nível é que é um problema de falta de dinheiro eu vou pôr neutro porque não sei se é uma questão de git se é uma questão de competência humana pronto é um bom pôr neutro mas sim é isso é a minha única questão esta pergunta é esta ok eu ponho eu neste caso não tenho opinião porque a frase é demasiado abrangente por causa disto tudo que colocámos aqui e isso faz com que eu não tenho opinião sobre essas eu acho que a despesa pode ser descida mas não sei se para providenciar os serviços necessários em termos de educação e saúde ela terá que ser aumentada sei que tem que se tornar para começar mais eficiente e atenção e aprovam e aprovam como não é só tanto a nossa educação é boa é lá está ou pelo menos na saúde não estou a falar no geral é lá está nós temos bons profissionais e para fazer bons profissionais temos que ter uma educação boa a nossa educação é muito boa no geral e também se conjuga também um bocadinho com algo que eu caracterizo como aspectos culturais aquilo que nós chamamos de desenrascanso é bastante valioso em contexto profissional quando existe um sistema que é o que não costuma existir em Portugal o Estado deve aumentar o apoio a desempregados tódico ainda há bocado éramos os mandreões que vivíamos de subsídio agora estamos com medo de responder não eu concordo porque aqui diz apoio o apoio não é só monetário claro que vai envolver despesa é monetário o apoio é monetário só não é apoio emocional não mas podes ter acho que a primeira interpretação é monetária é uma interpretação secundária mas eu percebo acho que não dá só apoio a desempregados por dar-lhes um subsídio e lá está e como veio a pergunta dos subsídios há pouco acho que esta não me parece falar só dos financeiros existem alguns cursos de reinserção profissional existem e tens o instituto de emprego e essas coisas todas eu concordo que o trabalhador tem que ser sempre defendido ao máximo mas é assim se tu te despedires imagina tu despedes-te neste momento não tens direito a nada sim mas é isso que eu queria dizer que é tu despedes-te mas tens tipo um objectivo ou vais estudar ou queres arranjar uma coisa melhor ou a tua vida mudou e tens de despedir uma boa ficou do ambiente ou o que for eu acho que tens que receber devias receber um apoio do Estado mas tipo se tu te despedires e te despedes se me estás a ver tu vais escrever mas aí o Estado quando tu te despedes quando tu te demites o Estado não te apoia pois é mas é por isso que eu estou a dizer a uais que em casos assim pá imagina um problema familiar que tens de despedir tu não podes tipo claro ok achas que devia haver mais espaço para as singularidades sim mas lá está e até são que eu acho que há por acaso não tenho a certeza mas eu acho que há alguma coisa relativamente a tu teres que deixar de trabalhar ou não poderes trabalhar porque teres que cuidar de alguém por exemplo recentemente foi aprovado o Estatuto do Cuidador Informal a questão do cuido da família creio que entrou em vigor o ano passado mas não dei a certeza uma iniciativa de louvar lá está daquelas preocupações que são muito queridas ao Bloco de Esquerda que são muito importantes sobre o apoio a pessoas desempregadas eu concordo totalmente que o Estado dava aumentar mas até num prisma diferente neste momento histórico não existe muita taxa de desemprego que está relativamente baixa mas aqui há 5 ou 6 anos nós tínhamos pessoas que eram desempregadas de longa duração que tinham sido despedidas durante a crise e que tinham esgotado o apoio do subsídio e que tinham que fazer uma procura ativa de emprego mas eram demasiado velhas para serem aceitas em qualquer lado e a maior parte das coisas que acontecem a essas pessoas metem-se no centro de desemprego depois vão para cursinhos de merda a receber 150 euros por mês é o que acontece pronto coisas do género e nesse sentido acho que de aumentar o apoio em particular para casos desses e por isso é que eu concordo totalmente eu não concordo totalmente mas eu tendo a concordar eu concordo totalmente porque lá está porque acho que o apoio não é só pagar um ah olha não estás a trabalhar pega aqui 200 euros acho que não é só isso o apoio next a integração europeia deve ser ainda mais aprofundada explica-me vamos mudar o nome para a Europa explica-me a pergunta se faz favor União Europeia Vox Volt Volt pois é Vox é Volt é o ideal do Volt nós temos uma integração neste momento temos uma integração monetária temos o Euro não para toda a gente temos um mercado livre temos um espaço de circulação livre de Schengen que é mais alargado do que o do mercado podemos ter por exemplo uma integração fiscal os impostos são iguais para todos nós já temos uma integração regulamentar por exemplo a nível da segurança alimentar da segurança dos produtos direitos humanos isso é controlado e etc e isso e esses e esses e esses regulamentos são todos discutidos ao nível da União Europeia claro que por algumas questões não são comprises em todo lado por exemplo a Polónia e a Hungria fartam-se de de quebrar de quebrar os regulamentos nomeadamente no que toca a direitos humanos e a e a liberdade democrática e não e não são expulsas da União Europeia porque é preciso uma unanimidade isso é por um ser para uma outra não são expulsas não também não era assim tão linear que seriam expulsas mas essa hipótese não se coloca é pequena ameaça meu broso pois sincero se tu achas que tu achas que nós devemos caminhar isto é que é basicamente achas que deves caminhar para uns Estados Unidos da Europa ou para ou para ou manter ou eventualmente reduzir aqui pergunta-se deve ser aprofundada achas que deves dar passos na direção dos Estados Unidos da Europa é um Estadozinho do mundo ok por isso acho que sim tendo a concordar eu concordo totalmente concordas totalmente mas imagina como assim um Estados Unidos da Europa Portugal passava a ser tipo o Kansas que tem regra que tem legislação que tem legislação estatal mas a legislação federal sobrepõe-se sempre por exemplo tens uma integração por exemplo tu tens muita facilidade em emigrar para países para países da União Europeia certo mas já nem é emigrar é só mudar então concordo totalmente é isso basicamente eu também sou muito europeísta e mundialista internacional os impostos sobre as empresas devem ser reduzidos o que é que nos diz aqui o nosso jovem empresário sendo eu que tenho uma empresa andam lá meu menino concordo pá é muito IVA nas merdas o IVA não é um imposto sobre uma empresa é sobre produto é sobre consumo quem paga o IVA é o consumidor final estamos aqui a falar de IRC e afins eu queres que eu seja sincero se isso se traduzir em apoios futuros se for preciso percebes concordo se for porque imagina vou dar este exemplo que aconteceu havia meses quando tive o trabalho onde eu tive fechado recebia 48 horas de apoio houve um mês que recebia 48 horas 48 horas deixa-me falar eu felizmente não passo fome sim mas imagina que tinha um filho tinha contas para pagar era mesmo uma loja só tua e não tinhas mais outro rendimento nenhum se fosse uma loja só tua tinhas fugido aos impostos o suficiente para ter um pé de meia mas eu não fujo porque eu acho que é incorreto a minha parte fugirou aos impostos quando estou em podcast tenho que dizer isto esta parte mete um não pá eu aqui eu tendo tendo a discordar eu também mas não sei se não é aquela coisa de tendo a discordar ou seja achas que devem ser mantidas ou eventualmente aumentados não o tipo depende eu acho que estou com um botão estás a ver imagina é uma empresa pequena é tratada igual é uma empresa pequena é a porcentagem cálculo eu sim mas a porcentagem é justa eu acho que não um pingo doce é igual é igual à tasca do Zé estás a ver o que eu estou a dizer é isso a questão é essa eu concordo totalmente que os impostos sobre as empresas devem ser reduzidos porque é muito difícil se ingrar em termos empresariais em Portugal que é um mercado pouco dinâmico ok são sempre as mesmas empresas é sempre o mesmo de tudo e porque neste opa olhando para o que existe neste momento existe concorrência fiscal a Irlanda das economias é maior crescimento há imenso tempo e eu não concordo não concordei se nós adotássemos o modelo da Irlanda porque isso cava as desigualdades sociais há imenso tempo porque tem impostos baixos tem lá tem lá a Google e uma série de outras empresas tecnológicas por exemplo que se cedem lá e que trazem que trazem muito capital àquela economia aquela economia agora aqui agora aqui tu deste um ótimo exemplo do pinga doce é que o pinga doce não paga impostos eu sei que não mas é isso se essas empresas que estão cá pagassem impostos é que a generalidade das empresas em Portugal são pequenas e médias empresas mas tipo uma brutalidade não vou voltar agora com números que não sei de cor mas é em cima de oitenta por cento seguramente essa é mais o tempo ok pequenas e médias empresas tem dificuldade em dificuldade em em colocar-se assim e é neste 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 aspecto que a política é uma faca de uma lâmina de dois gumbos eu acho eu acho que as empresas devem pagar impostos mas eu acho que as empresas à iniciativa privada devem ser dadas todas as oportunidades para se ingrar e de uma pequena e média uma pequena e média empresa ser uma grande é um balanço muito difícil de conseguir acho por exemplo que uma redução muito brusca ou uma redução muito brusca da carga fiscal sobre as empresas deveria vir uma taxação agressiva sobre grandes fortunas por exemplo ou grandes transações mais do que grandes também faz parte das grandes fortunas mas transações eu não tenho opinião mas eu que me incomoda um bocado eu tenho-me incomodado cada vez mais que é as pessoas parece que porque imagina é diferente se tu anualmente faturas um milhão de euros sim 500 milhões um milhão de euros não faz-te uma pessoa rica quer dizer é uma pessoa rica não faz-te um milionário está a falar a nível individual ou empresarial a empresa faturar um milhão se tu faturas ou tens um lucro de um milhão não faturo faturo tu podes faturar um milhão de euros ao ano e ter despesas dois milhões assim também é verdade para fazer um lucro de um milhão que seja um lucro de um milhão um lucro de um milhão em quando tu faturas cinco milhões parece que as pessoas querem que essas pessoas que lucram uma empresa que lucram um milhão parece que querem que lucram menos ou seja eu para mim as pessoas viam ter todas as oportunidades de conseguir em Abweggit na vida e depois as outras grandes empresas que de facto essas é que mexem com o mercado e é que têm poder essas aí é que não lhes é tirado quase nada ou elas fogem ou têm artimanhas ou compram isto ou compram aquilo ou metem tipo o dinheiro o dinheiro na Suíça é chamada é chamada é chamada elisão fiscal quer dizer tinha na Suíça em alguns casos é ilegal mas é chamada elisão fiscal que é tu não estás a cometer nenhum crime não estás a cometer o crime de invasão fiscal não estás a fazer os impostos mas estás a usar artimanhas para não os pagares compras NFTs para fugires por exemplo não é verdade é verdade se não usa NFTs há imensas a gente a lavar dinheiro com aquela merda lavar dinheiro mas é tudo da mesma merda não pode ser usado para a mesma coisa exatamente e que não há no ato não há imposto nos NFTs não uma punição mais severa necessariamente mas uma mas uma o que o que sim para já não há imposto sobre os NFTs é isso que eu estou a dizer as pessoas dizem que o dinheiro é o dinheiro e acabou o dinheiro não perdes nem ganhas eventualmente ganhas provavelmente a China já proibiu os Estados Unidos serão os primeiros a legislar a taxação de produtos derivados blockchain e veremos então qual é que é a vossa posicionamento eu não tenho resposta para isto eu vou pôr neutro porque lá está não porque não ter opinião mas por ok porque há situações em atenção que isto é uma iniciativa ao observador e Ben & Jerry eu já tinha reparado também está-me a dar uma fome coquidão a TAP tem um papel estratégico para Portugal e deve ser mantida mesmo que isso implique gastar dinheiro público descordo totalmente já estou farto de falar da TAP eu ouvi falar da TAP se não funciona que safoda-me qual é a tua resposta descordo totalmente também porque não dá dinheiro qual é a vantagem porque é que tem que ser porque é que tem que ter o Estado porque é que tem que ser o Estado diabo porque é que não que vem uma empresa as companhias bandeira eram quase todas todas as mesmas estatais já não são a TAP é um buraco sem fundo claramente continua não tem papel estratégico nenhum é que isso é que eu não percebo qual é a estratégia não tem papel estratégico nenhum porque não serve é uma companhia com um histórico muito bom mas o histórico calma calma ou seja poderia haver práticas estratégias a revitalizar mas a respeito não é eu não me lembro da última vez que vou a TAP eu vou a TAP eu pei para a Moldá e tinha um geladinho não é isso não é isso a operação simplesmente não é sustentável não é isso e existindo alternativas do mercado é assim é porque é perfeitamente possível é perfeitamente possível ideia não porque eu acho também já isso é que não deviam privatizar a gestão dos aeroportos por exemplo isso é diferente mas está privatizada Portugal eu acho que a ANA foi privatizada também isso é borrada a gestão dos aeroportos deve ser pública as empresas as companhias aéreas podem devem ser privadas podem se fosse uma empresa pública que desse dinheiro e lucro e tudo bem eu concordo acho que concordámos todos privatizem aquela merda porque tu podes perfeitamente dizer às empresas privadas vocês querem operar em Lisboa tudo bem tem as rotas e nós não é simples mas tem que garantir aquelas rotas que são estratégicas para Portugal se mesmo que pá que não façam tanto sentido económico porque a ideia era essa a ideia é por exemplo trazer os imigrantes como é isso relativamente ao que estavas a dizer da Ana a Ana que foi privatizada uma notícia da TBI de 24 de janeiro em que a Ana desde que foi privatizada que foi em 2014 lucrou mais de mil milhões essas empresas podem dar lucro curiosamente que eu estava no cadão e depois as pessoas torcem o nariz mas é que a incompetência é só humana todas as pessoas que as metem lá que está sempre a mudar de diretor são incompetentes o que vai dar ao Estado é incompetência não confundas estupidez com maldade não confundas velocidade com andamento irmão ouve não estamos a falar de sacos azuis necessariamente na gestão dos bens públicos é tão simples quanto man aquelas pessoas vão ganhar o mesmo quer façam bom trabalho quer façam mau trabalho não vão ser despedidas a não ser que façam uma cagada brutal e estamos a falar daquelas pessoas em toda a hierarquia mas porquê que não vão ser despedidas porque há contratos porque os contratos são aí volta-me agora o termo o termo técnico mas os contratos são sem termo mas porquê que me tens de ver porque está na lei de bases da função pública sim mas imagina quando tu tornas efetivo mas atenção não é só na função pública em todos os setores a partir da renovação do ao terceiro contrato a termo a entidade patronal é obrigada a enquadrar a colocar-te no quadro a efetivar-te aquilo que se costuma dizer correto ou a não renovar e a deixar-te era possível legalmente aquilo ser do Estado quando era a sua empresa do Estado mas os responsáveis tipo as 10 pessoas que mandam aquela merda serem ou seja não serem funcionários públicos podia ser uma parceria pública ou privada percebes mas aí não é mais uma parceria pública ou privada é que a Javard disse por norma aquilo que falas de dinheiro que se foge é na parceria pública ou privada muitas vezes o privado cobra não sei o que porque existe um clientelismo o Estado suporta as perdas todas não é e os ganhos todos são uma maravilha pronto e a Ana foi privatizada em 2013 não em 2014 peço desculpa eu continuo a dizer privatizem aquilo privatizem é dinheiro que sai das nossas bolsas e que tu não veste cair uma luz ao fundo do túnel e no aeroporto do Porto é 20 se não me engano sim é isso porque só houvesse alguém como tu disseste que tivesse um plano imagina chegar um maluquinho e exer um plano nisto vai como é que se diz vai dar lucro vai levantar outra vez da TAP e vamos vamos confiar no maluquinho mais uma vez esse maluquinho é o ministro das infraestruturas é o Pedro Nuno Santos continua a vender aquilo com unhas e dentes eu nunca o ouvi mas talvez eu já tenha dito que aquilo vai dar lucro eventualmente quando já não tiver cá ninguém é isso se eventualmente dar lucro daqui a 50 anos claro não é uma boa decisão a tomar não sei pronto olha eu discordo totalmente é discordo totalmente não é para ser privatizar aquela merda sim a idade da reforma deve baixar mesmo que isso tenha custos para a sustentabilidade da segurança social claro que deve baixar claro que deve baixar eu tendo a concordar porque depende também dos custos mas tu reformaste aos 70 quase é aos 67 isso eu concordo plenamente e acho que a reforma deve ser para aproveitar alguma coisa começas a trabalhar aos 18 se fores para o ensino superior aos 24 ou 23 ou o que seja e depois tu trabalhas 40 e tal anos da tua vida tipo 40 e tal anos da tua vida acho que é um abuso acho que é demasiado tempo nem estou a falar a nível ali eu gosto eu gosto do ângulo pelo qual vocês estão a ter isto este argumento é uma coisa que me causa um herdouro muito grande a sustentabilidade da segurança social a segurança social serve para ser para como uma rede exatamente como uma rede de apoio às pessoas não é não é por uma questão não vais andar a subir e dizer o que é isso que fazem sobem e deixem a idade da reforma mas na experiência média de vida na qualidade de vida no envelhecimento ativo e na qualidade de vida é com a despesa é só despesa a segurança social porque a segurança social também é um problema em Portugal o meu vizinho reformou-se aos 52 reformou-se há 20 anos atrás eu nasci foi há 25 anos eu nasci e o meu reformou-se e disse agora vou tratar o meu neve e tiveram essa possibilidade mas foi por essas pessoas terem tido essa possibilidade que agora estamos lixados não é só por isso é por tudo é por uma má gestão mas a má gestão é essa mas não é bem assim deixa-me dizer-te uma coisa é só por causa das reformas estamos comutados é isso? não é só por causa das reformas não estamos comutados em termos de segurança social entiendes? as benesses eu não acho mal filosóficamente ou seja, o dinheiro e tu andaste a descontar durante todo o ano quem está a pagar a reforma das pessoas que se reformam agora são as pessoas que contribuem agora sim, mas essas pessoas já contribuíram para não não necessariamente na mesma medida principalmente quando estás a falar de períodos de crescimento vou dar-te um exemplo os meus avós tinham cargos elevados na função pública a reforma a reforma deles eu não pá não posso conjecturar muito mas a reforma deles creio que não mudou muito o nível de vida deles entende? a maior parte das pessoas baixa manteve eles conseguiram manter eles conseguiram manter ok? não, e o cara que está a baixar já percebi o que estás a dizer está a baixar e estamos a pagar desordenados e não só temos há sempre um grande problema que a segurança pública que a segurança social vai falir e depois chegam chega o PSD e a iniciativa liberal a dizer que é preciso privatizar a parte dessa segurança social e colocá-la em fundos de investimento para que aquilo possa capitalizar capitalizar a segurança social isso é estúpido isso faz sentido não necessariamente porque repara aquilo que tu contribuís durante a tua vida a seguir o sistema de moeda fiduciária que nós temos agora vai perder valor quando tu chegares à tua idade da reforma tu nunca vais pagar a não ser que e há outros sistemas que colocam um bocadinho mais o infra-dentí como nos Estados Unidos tens o 401 a não ser que tu pagas esse teu fundo ah, pois, também é verdade ou tu deixes ou não sei que tu assumas a responsabilidade pela tua reforma que é uma coisa que acho que não faz muito sentido isso é perigoso mete-te preso a um trabalho mete-te preso a uma coisa percebes? tu teres obrigatoriamente que trabalhar e descontar e fazer tudo direitinho para teres isso futuramente é isso que está implicado e seres tu a fazer tudo és tu tu assinas uma merda dessas não, mas repara os teus descontos também vão ser com base na tua produtividade isso vai mudar quando nós lá chegamos não sei como é que é agora antes eram os 15 anos mais produtivos mais produtivos sim, sim e agora acho que é a totalidade é uma questão difícil a idade da reforma deve baixar mesmo que isso tenha custos para a sustentabilidade da segurança social deve, o que importa somos nós eu tendo a concordar eu concordo totalmente mas és tu que contas não são números és tu, é pessoa é qualidade de vida os números contam porque se não tiveres atenção aos números faltas as pessoas que vêm a seguir sim, mas tu só olhaste para nós como as reformas dos meus avós foderam as pessoas que vieram a seguir sim, mas tu só olhaste para as pessoas tem algum assunto trabalhado até aos 70 anos para algumas pessoas tem, para outras não foda-se, mano olha, então eu também sou um mandrião reforma aos 33 como Jesus Cristo somos todos católicos não é? Jesus Cristo morou aos 33 reforma aos 33 só trabalhámos até aos 33 depois estamos todos mortos não, mas depois é aí começámos a viver então concordas totalmente e tu, é só? eu concordo totalmente também siga o governo deve intervir no mercado de arrendamento por exemplo promovendo a construção da habitação pública para proteger os inquilinos já não faz isso com os bairros sociais e tem imensas casas aí projetos a habitação pública não são só bairros sociais sim, mas não é isso existem imensas casas aqui não está a falar em habitação pública intervir no mercado de arrendamento também pode-se legislar o mercado de arrendamento coisa que falhou redondamente redondamente houve uma reportagem há uns tempos atrás que era uma gaja no Marquês que tinha que tinha que tinha um prédio não era uma casa que os quartos eram relativamente grandes tinha dois quartos estás a ver cada quarto tinha não sei quantos boliches arrendava aquilo a 500 euros por mês estás a ver? cada boliche não é cada cama cada boliche cada quarto tinha 10 boliches 20 camas tinha uma casa de banho para 40 e tal pessoas 40 e tal? e era tipo tipo Skid Row a gaja fazia dinheiro que é uma coisa importante havia só um frigorífico uma cozinha Jesus o que é que é que tu vês com essas condições tipo buedes humanas? nem há os inquilinos é quem vai morar para a casa o senhorio é quem aluga eu concordo totalmente eu também se houver um posso dizer só esta merda? claro irrita um bocado as pessoas têm um ódio aos senhorios pois também têm também têm eu fico a pensar mas porquê? há senhorios bons e maus como todos imagina inveja não é inveja nada é inveja estou falando em Porto então é mais uma razão mas porquê inveja o que? porque há ideia de que há inveja eu percebo embeja embeja não eu disse embeja não é inveja é tipo ai eu estou aqui a morar a casa é minha mas não é é de outra pessoa a propriedade é um conceito muito profundo para o ser humano propriedade imobiliária ainda mais porque é encarado como um rendimento que não exige esforço nenhum ah isso também é verdade já existiu existe esforço existe claro que existe eu não estou a dizer que não existe existe mas honestamente eu preferia eu gostava de ser proprietário gostava de ter aquela de ter a renda de ter alguém a pagar-me renda exatamente é ótimo é ótimo depende também se fizeres uma péssima gestão como é qualquer coisa a coisa pode correr mal mas a partir do teu trabalho com o imóvel é pouco pode a senhoria essa e porque atenção vamos colocar aqui uma coisa muito clara nem toda a gente que é a proprietária de imóveis não sei se a maioria se não não é necessariamente uma pessoa que respeite os seus inquilinos mas também é ok os seus pais são nossos inquilinos aqui por exemplo são nossos senhorios impecáveis e são impecáveis imagino que sejam com outras pessoas de quem são mas há muita gente que não tem há muita gente que não tem o mínimo respeito há pessoas que entram na casa que arrendam lembram-se e vão lá e vão lá só querem ver como é que isto está e há inquilinos que não têm respeito às casas do senhorio há pessoas que não têm qualquer respeito pelas condições de vida das outras pessoas dos inquilinos tipo estraga-se uma coisa grave que exige reparação em tua casa e o senhorio está a cagar isto é muito comum sim 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 ou por exemplo tu fazes obras naquela casa e depois não és ressarcido disso no valor da renda ou posteriormente ou posteriormente estás a valorizar a propriedade ficava uns tempos atrás nem foi assim há tanto tempo estava a falar com um gajo e disse que os meus pais eram perguntaram a fundo de rendimento dos meus pais eu disse os meus pais é logo em casa é logo em casa pronto foda-se se o gajo olhou para mim com uma cara feia estás a ver eu ia até não houve confronto mas houve assim um ficamento chato porque passou logo ao ataque estás a ver a perguntar quanto era a renda se fazia isto se fazia aquilo eu disse mas também é isso repara olha logo aos senhorios de que falavas tu acabaste o exemplo que tu acabaste de estar assim como muitos outros que para aí andam são ótimos exemplos para não se gostar do senhorio enquanto grupo social é uma gaja que aluga camas de bolicha 500 euros e a minha mãe passou claro naturalmente mas há muita gente que não tem que não tem essa preocupação porque isto é olha o exemplo tu foste à minha primeira casa em Coimbra aquele buraco lembras-te viviam 30 pessoas ali tu achas que as pessoas e aquilo era uma empresa não era? aquela empresa porque aquilo tem várias casas espalhadas em Coimbra também mas no final do dia há pessoas a tomar as situações há senhorios daquilo pode estar no nome da empresa sim 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 é proprietária da empresa porque conseguindo é proprietária daqueles locais uma pessoa que tem várias propriedades mas tem aquela propriedade em particular que tu visitaste e que decide fazer obras naquilo e depois os contratos são muito predatórios e que decide fazer obras naquilo e vou criar condições daqui de habitabilidade mínimas sim as mínimas vou estruquir aqui vou estruquir aqui ao máximo ouvi-te uma boa impressão disso o caso lá está como é uma empresa protege até um bocado protege ok está bem dá imagem de pensão e não de carro eu percebo isto eu percebi a tua questão no meu ponto de vista tu dá-nos tranquilo à noite os teus pais dormem eu durmo tranquilo à noite sabendo que gosto muito dos teus pais não é isso embora sejam senhorios não é isso é só porque parece que existe uma ideia do que o senhorio e são muitos bestas vamos lá as três últimas perguntas os rendimentos de capital exemplo bolsa depósitos bancários investimento imobiliário as grandes futuras devem pagar mais ainda falámos ao bocado sobre isso concordo totalmente damos os exemplos de fazer um milhão ou quinto milhão quem faz mais dinheiro concordamos os três totalmente eu vou deixar a ressalva eu vou deixar o contra-argumento da parte liberal da economia que é são estes rendimentos que fazem a economia a andar bullshit quer dizer bullshit não deixa de ser verdadeiro mas tem que pagar a cota a parte o Estado deve garantir que os cidadãos têm liberdade de escolher a escola de seus filhos público ou privado utilizando por exemplo um cheque de ensino eu discordo totalmente discordas totalmente completamente e tu o Bessa discordo totalmente porque é que vocês discordam totalmente que se o ensino for regularizar igual em todo lado o ensino é igual em todo lado não estamos a falar sobre isso estamos a falar tu queres pôr o teu puto numa escola pública ou numa escola tu escolher a escola tu tens de escolher a escola exatamente mas não ensino ensino não é melhor no lado imagina mas porquê que foste para a Aurélia e não foste para o Nobre eu não fui para a Aurélia porque não fui aceito na Saúde dos Reis então tinha chumbado e tinha faltas disciplinares e caralho eu fui para a Aurélia e não fui para o Nobre porque havia uma ah é uma escola melhor o que é que é isto de haver uma escola é isto que eu estou a dizer o regularizado é o nível de ensino ser igual em todas as escolas se isto que acho que é para o que devemos caminhar certo então por que raio é que se tens uma escola no teu município perto da tua casa ou perto do trabalho ou o que for dos teus pais para facilitar pegas e deixas na escola porque é que o Estado vai estar a passar um cheque para tu ires ter um ensino privado ou para ires para não sei onde por acham que é melhor num colégio tu tens mais segurança estás a perceber? e tens mais segurança certo mas isto também acho que é uma coisa que se devia pagar e tens mais neste momento tens muito mais atenção por parte de quem trabalha lá porque os públicos estão lá aquilo é dinheiro que está ali e tu achas que o Estado deve passar um cheque para alguém ir para um não mas eu tive eu passei por muitos professores na minha vida muitos e muitos deles eram claramente pessoas frustradas estavam ali por trás não eram pessoas que competiram tu num colégio eu nunca andei num colégio mentira até levaste a regula das freiras mentira mentira mas isso pronto eu nunca andei na minha vida escolar nunca andei eu andei num colégio mas acredito que as pessoas as pessoas que estão ali sabem que se aquele professor não for incompetente olho da rua acho eu não sei mas acredito que a diretora não quero ter um professor ali é uma professora que está ali a chegar traz o powerpoint ao Tomás e estás a ver? pá eu percebo que quem tem dinheiro é mais produtos em colégios privados porque queres garantir ao teu filho uma melhor qualidade de vida sim há vários fatores então vocês discordavam eu disse que discordava deixa-me só relembrar porque é que eu disse que discordava é que tu estás a concordar não, não, não porque achas que o Estado não deve financiar isso? acho que se isso acontecesse iria haver um afastamento das pessoas para a escola pública percebes? ou seja as pessoas que iriam continuar a estudar no ensino público iria haver um uma iria ou seja o ensino iam para o ensino privado não, mas não iam todas era impensável tudo para o privado ou seja iria continuar a haver pessoas no público estás a ver? sobretudo minorias mais frustração aí ou seja pessoas que não é e a qualidade de ensino iria ser degradante estás a ver? que já o ensino em muitas escolas é uma merda tipo rio tintos cercos e afim só aqui nesta zona é um ensino fraco anda em Baguinho do Monte aquilo era minha Nossa Senhora salve-se quem puder me roubem o almoço sim eu acho eu acho que o critério eu respondo neutro a esta questão porque o critério quanto a mim para a escolha da escola não deve ter que ver com o facto de ser público ou privado deve ter que ver com o facto de uma coisa que não existe agora que é o modelo educacional só existe entre público e privado mas eu acho que deve haver oferta pública diferenciada existe uma escola que é a escola da Ponte que tem um modelo educativo e pedagógico completamente distinto a nível nacional e eu acho que devia haver mais liberdade para iniciativas nem que fossem privadas por exemplo instituições existem as instituições privadas de solidariedade social e as instituições privadas de educação pública instituições públicas mas de iniciativa privada com modelos pedagógicos aprovados pelo ministério mas com modelos pedagógicos diferenciados porque esta coisa de uma educação chapa 5 é cada vez menos cada vez menos eficaz e impedes uma coisa que é capacidade das pessoas mas não é elevador o que é que acontece em modelos de ensino por exemplo e depois nós como temos a ditadura das médias de acesso ao ensino superior que não são nada vocacionais nem nada onde existe uma modalidade de ensino diferenciado é de facto nos colégios aqueles colégios que enfiam imensas pessoas nos cursos de medicina em engenharia de instituição industrial etc porquê? porquê que enfiam tanta gente? porque das disciplinas nucleares aquelas a que vão ter exame tem uma carrada de horas extra os testes são mais os testes são mais exigentes as pessoas mais exigentes e depois em alguns colégios é crasso houvesse aluno um deles existe outro ali que também é perto do Marquês que é o que é o mais conhecido não é? uma pessoa um manquinho tem 20 a educação física um manquinho que não se esforce vai calma o Chico me está a dizer que este é o meu caso o tu não foi o teu caso o meu caso foi a matemática é que pensavas do ajuste pronto esse e noutros noutros não é tão graço mas há uma inflação ou 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 uma facilitação das notas o que torna as desigualdades ainda maiores sim uma coisa muito mal vista pelas pessoas que eu tive e foi ou seja trabalhava como podia também mas e em comparação com um amigo nosso também andou o mesmo curso numa escola diferente que é um curso profissional os cursos tipo os cursos profissionais forem numa boa escola e bem feitos estás a ver tens aqueles que digam ai o curso profissional sim eu acho que cada vez mais devia o ensino vocacional e técnico sim devia ir por esse caminho porque eu tipo eu estive numa escola e esse nosso amigo esteve na outra e ele falava-me do que fazia e eu ficava tipo primo o que estás a fazer porque eu aqui cheio de merdas tudo suado a trabalhar às vezes estás a ver tirar fotos ali e trabalhar ali não sei o que mais e tipo e aprendi muito em comparação claro porque lá está eu acho e adorei fazer aquilo mas também é daquelas coisas interessantes que é se tu não gostares tu sabes logo na primeira semana que não vais gostar daquilo estás a ver e isso ajuda muito podes mudar tipo a experimentar eu acho que existe aquela coisa que agora comecei estou aqui há 3 anos e agora volto para trás devem ser abertas devem ser abertas as possibilidades e as possibilidades também são simbólicas devemos combater o estereótipo sobre os cursos técnicos ou profissionais sem dúvida foi embora tu faças muitas das piadas com o pessoal de turismo coitado o pessoal de turismo da Aurélia mas não é turismo não mas existe muito isso eu acho que eu acho que era mesmo é ficha que em Madeira que no meu tempo eu pudesse experimentar boé merdas no meu tempo não que eu também era atrasado mental mas tipo se eu agora conseguisse com esta cabeça meter-me na cabeça de eu com 16 ou 15 anos e poder experimentar isto a ver o que é que eu gostava mesmo de fazer certo e não ter tipo agora agora tenho química e agora tenho espanhol mas considera-se que o tronco comum é algo que toda a gente deve aprender mas eu não concordo com isso eu concordo tipo matemática portuguesa algumas coisas fundamentais agora filosofia eu quero fazer desenhos mano porque eu tenho filosofia filosofia eu alegro que é mais importante é muito importante eu também tive já falei disso aqui há duas semanas mas não mas não larga a filosofia aliás não é isso não larga a importância de lecionar a filosofia às vezes é bem lecionada outras vezes é mal mas acho que filosofia pronto não vamos entrar aqui neste discurso se fica pôr todo e é que isto já se alonga bastante última droguinhas vamos ao último concordo totalmente uso de drogas leves para fins recreativos deve ser legalizado acho que a pergunta devia ser uso de drogas ser legalizado há umas profilhas criativas específicas que é porque assim podíamos perguntar é só profilhas medicinais pois não eu concordo totalmente quer dizer eu e o Bessa concordamos totalmente não por não só por ser consumidor é só por lá está há imensas substâncias acho que há uma incoerência muito grande em que há imensas substâncias que têm piores que são também nocivas nem vou dizer mais são também nocivas exatamente que por exemplo o exemplo que nós estamos a dar a marihuana e que são completamente legais ou de certa forma até há uma cultura de consumo à volta delas que não faz muito sentido e a questão é mas isto vai ser legalizado mas isto claro a legalização isso já está já é uma coisa nós fizemos a descriminalização e reduzir o consumo e a legalização vai reduzir ainda mais a institucionalização a mercantilização resolve imensos problemas que nós temos como por exemplo o facto de as pessoas há a questão que é a psicologia da proibição é uma saladão exatamente o fruto proibido é o mais desejado essa é uma parte mas até nem é comprovável a toda a linha mas há outra que é muito importante que é as pessoas não vão deixar de consumir ou não e tem que saber o que é que estão a consumir é isso que eu ia dizer que é o Estado para mim tem uma função fundamental que é uma função de pai é o pai do povo e tu sabes que podes proibir podes fazer o que quiser o teu filho vai arranjar a maneira de o fazer em Portugal não é como na Tailândia como falámos que há pena de morte não tu e Portugal as pessoas sabem que a gente fuma eu cheiro a aérea em todo o lado no Porto há aérea alguém fumar um charuto é verdade tu sabes que as pessoas vão fumar tendo em conta a lei a lei que existe em Portugal não vais perder-se por fumar vais fumar como é que tu que sabes que os teus filhos fumam o que vais fazer vais tentar arranjar o melhor produto disponível claro que não vai fazer mal ao teu filho para fumares queres saber uma merda uma das piores bad trips da minha vida foi quando eu andava na Aurélia de Sousa que era puta e ofereceram-me Jamaican Gold que era uma é isso é horrível também me aconteceu a mesma coisa era nojento é mas isso era legal isso era como adubo exatamente mas a gente sabia que aquela merda que chamava-se Magic Mushroom mas eles aproveitavam a loja mano e eu dei três bafos naquilo e vi Deus nosso senhor mano eu parecia um roubo eu fui da Aurélia à casa à pé foi uma good trip não não foi mal eu fui da Aurélia à casa à pé e parecia um roubo autêntico mano eu ia assim nunca bro era a pior coisa de sempre sim 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 eu nunca fui e vi o pessoal tu fumas charutos e tipo é como o álcool tipo aquilo é gradual aquilo era muito mal todos os relatos daqueles infelizmente não durou muito mas eles aproveitaram foi uma lacuna legal e e houve muita gente a ter ataques psicóticos e a desenvolver merdas que mas por exemplo há uma coisa que eu 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 vou dizer isto que é eu ninguém se ofenda eu tenho um problema com eu não fumo há cinco anos e foi das melhores maneiras que eu fiz na vida que é o discurso que se usa que as drogas estás a ver isto não faz mal nenhum isto até faz bem isso também não é bem assim pronto mas é este discurso que se usa muitas das vezes fumar um charrinho estás a ver é na boa é na boa claro que é na boa mas não é pá dar-me-te o meu exemplo eu deixei de fumar porque eu estava muito é que eu metia-me depressivo sim estás a ver e claramente que a mim o efeito da erva tipo era boa negativa começou a ser porque inicialmente não era é por isso que eu adorava fumar só que começou a ser por causa do vício o álcool tem o efeito contrário eu fico demasiado feliz quando estou a beber deixei de fumar por causa disso mas ninguém me tinha dito que eu podia eu a fumar estava a fazer o é mal a mim própria porque era tipo é a fumar ninguém te tinha dito não desculpa não havia essa sensibilização ou seja a mim dizia-me que fumar junto dos teus pares há uma desvalorização dos efeitos negativos negativos exatamente mas toda a sociedade tem cuidado tem cuidado mas não é tem cuidado para te viciares tem cuidado não começa a fumar os charutos depois vais acabar na heroa não é tem cuidado vais fumar erva e tu podes ter isso vai te fazer mal à cabeça podes ficar depressivo nunca ninguém me disse isso eu andava a ficar super depressivo porque eu fumava um charuto e ficava tipo colado a olhar para o teto tipo em casa sozinho e a pensar em coisas que devia pensar e quando eu deixei de fumar eu reparei que tipo é isto que estavam a fazer ou seja fui eu que reparei ninguém me disse ninguém te disse eu acho assim muito importante sem dúvida se eu continuasse mas olha mas é isso uma legalização e haver pessoas que diriam dizer isso isto não para menorizar estás a dizer e é muito importante tu saberes o que estás a fumar exatamente também por causa desses efeitos e de misturas que existem no nosso cérebro tendências que nós possamos ter etc num mundo ideal cruzava-se a tua informação genética olha tu podes fumar não podes podes fumar este tipo não podes o que fosse ou cheirar sim até porque outra coisa há imensos há imenso tipo de tipo de erva que te faz coisas diferentes e o consumo prolongado de cada uma vai te formar até a própria forma como tu fumas mas repara tu não tens tudo por exemplo no tabaco nós estamos fartinhos de ouvir falar dos efeitos nocivos do tabaco mas o café tu estavas a falar disso e estavas-me a lembrar do café o café é a mesma coisa as pessoas dizem epá ó puto não bebas café depois ficas viciado porque a maior parte da população portuguesa é viciada em café sim e a cafeína tem efeitos nocivos gigantescos em primeiro lugar porque tu deixas de conseguir funcionar sem cafeína já não consigo pensam sim não é só tu as pessoas deixam de se reconhecer não só o síndrome da abstinência o teu dia quem é viciado em café e diz e eu sou sim o teu dia é a mesma coisa quando não tomas o café não sei porque eu nunca tive um dia sem café pois é isso tu nem queres viver nem queres viver a possibilidade e as pessoas não conseguem não conseguem funcionar sem café nós fomos de férias a preocupação era a máquina alguém leva a máquina e foi é verdade íamos estar de férias íamos estar de férias simplesmente nem íamos trabalhar não íamos ter stress íamos de férias mas precisávamos de café é uma sensibilização que não existe existem por exemplo existe por exemplo muita sensibilização desculpa Cássio sei que não gosto que fale deste assunto mas é pessoal para mim eu tenho que trazer a baila existe muita sensibilização para alguns malefícios do açúcar em termos de peso e questões metabólicas e etc mas não falam do caráter aditivo do açúcar do chocolate sim do chocolate pelo açúcar em particular mas pronto o chocolate depois também tem outras características essas coisas do sal sim o sal sim sim demensas merdas mas sim mas não tem efeitos alucinogénicos como as drogas a cafeína tem um efeito estimulante sim mas era mais isso pronto eu concordo eu sou totalmente a favor vou deixar um fun fact não sei se vocês sabem vocês sabem porque é que qual foi o testemunho que ditou a ilegalização da canábis nos Estados Unidos e depois que depois se espelhou pelo mundo eu tenho uma ideia qualquer disso mas diz foi um sujeito que disse que que ele ligou a ótica do sistema na altura comprovou de que os negros ficavam sexualmente para começar porque era uma droga era uma sustentação mais consumida para o negro os negros sobre o efeito de marijuana ficavam sexualmente excitados e tinham mais propensão a violar mulheres brancas é verdade é verdade os registros históricos não sequer indicam que uma grande parte é um gajo desse género os registros históricos até indicam que a grande parte desse sexo até seria consentido é é é é só para vermos o estúpido que nós ficamos é um tudo isto ganha-me tudo isto é não há uma razão só não há uma razão só porque quando meteram a lei da proibição da marijuana foi porque já li isto não sei se foi uma memória fabricada mas tenho certeza que não que foi o cânhamo que é usado para fazer as mortalhas estava em muito e roupa o cânhamo dá para tudo dá para tanta coisa sim mas por causa daquilo em específico mas o cânhamo não é para as mortalhas há mortalhas de cânhamo sim mas o cânhamo é um derivado da planta e o cânhamo é dos materiais mais e mais não é dinâmico mas é variável na utilização na moldável moldável é fixe mas porque estava a ganhar a nível de papel já estamos a falar há 45 anos atrás ah as guerras industriais as 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 e foram as grandes fábricas de papel até nas primeiras marchas contra a erva eram fábricas de papel e a marvor eram as grandes principais isto foi uma legalização no estatal não me recordem que está mas é mas depois lembro-me também de já ter lido sobre isso sobre as guerras industriais entre a produção de cânhamo e as celulosas que as celulosas ganham através do mas pronto olha do lobby vamos ver e eu concordo totalmente agora tens ponderadores adicionar ponderadores exatamente cada tema pode ter uma importância diferente assim neste passo escolher uma ponderação para cada pergunta mais ou menos queres fazer só para saber é rápido não precisamos agora dizer assim está bem e isto estás fazendo tens mais 5% chega aqui filho da puta 5% 6% chega ao filho pá quanto é que tens a mim deu-me um bloco a mim deu-me o bloco no primeiro tá vamos antes de mais deixam um like e subscrevam obviamente como pedimos quase nunca pedimos agora e deixem nos comentários tendo em conta toda esta discussão se acham que os nossos que as nossas escolhas políticas vão ser iguais o resultado do votómetro vai ser igual para nós e em que partidos vamos votar vamos agora discutir os resultados e dizer em que partidos é que vamos votar no caso quando vocês virem isto em que já votámos a partida ok primeiro lugar para mim pan 69% para mim foi o livro 74 porque eu tenho que lidar nas minhas 10 para mim foi o bloco com 76 com quanto? 76 76 olha foi quem de todos ou seja o que teve mais vincado mas a primeira vez que eu fiz isto deu-me 80 ao livro pois agora foi feito de maneira diferente agora houve discórdia houve coisinhas que alteraram um pouco pronto porque é diferente quando estás a fazer sozinho e estás a fazer se calhar e não respondes às mesmas coisas tipo coisas que podes pôr nele eu acho que é o esponderador eu acho que é isso que muda eu não me lembro o que é que pus da primeira vez mas não importa e não é isso e tu aqui estás a discutir tu aqui podes ter eu pensei olha vejam os que vêm a seguir são próximos em termos de porcentagem livre 67% para mim em segundo 72% em segundo livre o livre e tu o Castro PS com 70% PS com 70% portanto tu tens livre em primeiro PS em segundo mas PS com a mesma pontuação que o que está do baixo tipo 74% 70% 70% e qual é que é o segundo é o bloco o bloco ok ou seja o pano está muito distante o pano está logo em quarto o meu está em quarto 68% está-me bem ok e qual é o teu terceiro a terceira é o PS com 70% ok portanto aqui a vossa intenção de voto está aqui em algum destes primeiros a minha está sim está no livre e a tua é livre é livre para os três também também vou votar livre é livre para os três vão votar livre e a Júnior é um partido é um partido no qual eu já já quis votar em 2015 depois tive um um encontro na espera para em Alaska não eu vou-se explicar isto é uma história engraçada eu porque é do Chico não ter votado no livre em 2015 em 2019 nem ponderei mas o 2019 foi para as presidenciais não foi? não 2019 foram as últimas legislativas eu votei a iniciativa liberal ah sim desculpa aos outros mas foi eu procurei justificar a quem venha a cair em cima de mim votaste livre eu votar livre em 2015 mas depois à boca da urna encontrei-me com com um deputado que de um outro partido que pelos vistos vota no mesmo sítio do que eu com o qual eu já já troquei algumas palavras e o partido ao qual eu pertencia na nessa altura estava em dúvida em relação à votação que iria ter e eu pensei apai este gaste tem mesmo que estar na Assembleia da República exatamente era o José Soeiro este gaste tem mesmo que estar na Assembleia da República Catarina Martins era o número 1 da lista o número 2 era o José Soeiro e para meu desagrado o bloco elegeu 3 pessoas pelo círculo do Porto e a terceira pessoa quem quiser saber o que vai ser não era uma pessoa que eu quisesse na Assembleia da República que alegada é esse não é primo é esse não merece ser chamado sequer pronto e mas eu já na altura não queria atenção bem vejamos portanto a mim até apareceu bloco em primeiro a mim apareceu bloco em primeiro e a ti foi livre a ti deu certo a mim não me deu-me o pano em cima e eu percebo porque eu tenho eu tenho aqui uma postura muito centrista muita gente olha para isto aliás eu fiz o primeiro teste e partilhei deu negativo já agora e partilhei no Instagram e houve muita gente foi uma piada e era um teste de gravidez depois das repetidas não comigo atenção um bocadinho de jabardense o primeiro fotómetro e meti muita gente ei pano pano aqui de facto não tem nada relativamente à proteção dos animais portanto os cavalos de bandeira do pano não aparecem o pano assumiu uma postura mais centrista por exemplo em 2015 se não me engano quando surgiu tinha uma postura mais 26 tinha uma postura vincadamente de esquerda uma ecologia de esquerda que hoje em dia é um espaço que o livro vai mais buscar hoje em dia não é centrista é a sua estratégia de crescimento é colar-se ao PS ou ao PST ou ambos se assim for necessário para obter para obter governação sabes que eu vi uma coisa interessante que era 134 para cada lado decidiu o livro decidiu naquelas expressões que eu não vou fazer 134 são 230 114 114 114 114 124 para cada lado ou a sentido 124 para cada lado não sei é assim decidiu o porn com 3 com 3 não com 2 no caso decidiu o porn sim sim isso é muito comum isso é muito comum mas pronto tendo de conta o que fiz é mais ou menos isto os últimos de facto os dois últimos neste caso o CDU está mesmo em baixo 54 quanto é que está a CDU? 51 54 é a terceira de baixo para cima chega com 36 CDS 47 CD1 51 e L61 e PSD meio eu tive o PSD em terceiro eu não eu tive baixo chega 30 CDS 35 e CDU 54 igualzinho imagina nota-se claramente que há aqui um afastamento ideológico gritante com dois partidos que 30% não é nada ou seja nota-se que no gráfico existem dois que eu nem se quero mas na vida real é o que acontece que é que o CDS chega e depois existe mas já concordo já concordo mais com o CDU mas também não há uma coligação neste caso que me reveja muito sinceramente mas o CDU já te vai para cima de 50 logo enquanto os outros dois não passa dos 35 eu também tenho um problema no espectro político português que eu sou absolutamente incapaz de votar chega sou absolutamente incapaz de votar a CDU isso tenho muita dificuldade nunca votei nunca aconteceu em votar PS ou PSD tinha-se não é assim eu ponderaria dar o voto útil numa eleição em que eu não tivesse a dois ah? ai desculpa numa eleição eu envelhei bem numa eleição a dois sim uma eleição a dois seria desculpa eu estava a ver o Castro eu tenho chega 38 CDS 41 sim mas isso é diferente sim é 3% devemos ter mais CDS mas um podcast religioso 99 CDS mas eu conseguiria votar no CDS atenção eu votaria no CDS à direita nunca votei não me imagino votar mas se votasse à direita era CDS provavelmente com determinados representantes do CDS conseguiria eleger determinados representantes do CDS conseguiria mas eu vejo o CDS na parte não honestamente eu vejo o CDS como eu acho que o CDS CDS iniciativa liberal o PSD e assim direita são só esses tanto o governo que há mais mas não tudo está na assembleia mas eu vejo o CDS como fundamental e acho bem que haja pessoas e que esteja representado porque lá está há pessoas que pensam assim e eu não estou mais certo nem estou errado eu não acho que eu estou certo no meu pensamento acho que outros partidos não deviam ter-se cada lugar há pessoas que pensam assim há 100 pessoas que pensam assim eu tenho certeza que há 4 ou 5 pessoas que vão votar no ADS há pessoas que pensam assim mas eu não acho por exemplo eu não percebo como é que nem vou ao Chega já vamos cagar para o Chega porque o Chega é mas o André Ventura vai para o Atamonelo vai eu não sei como é que tu tens representado tens um partido como o ERG por exemplo antigo PNR Partido Nacional Republicano que são claramente contra a democracia como ela é renovador era renovador? pronto são claramente contra a democracia como fizeram aliás no debate porque os partidos não sem bancada parlamentar sem bancada como é que era e como é que estes gais conseguem ter um partido fundado não devia ser proibido isso? assim há restrição há posicionamento ideológico dos partidos que está na Constituição não sei não tenho agora o texto não sei dizer mas é certamente das duas uma é assim o Tribunal Constitucional aprovou a criação do partido portanto nos seus estatutos não não são contra a democracia não serão contra no em termos discursivos talvez não tenham a relevância suficiente para uma apreciação do Tribunal como existiu com o Chega não têm mas podem começar a dizer e depois se calhar fica difícil de controlar não? era um argumento relativamente ao Chega quando se falava de legalização há uns meses agora é impossível eu acho que era muito mais danoso lá estamos a falar do elefante branco muito mais danoso o para quem está a ouvir o que eu abri no início do episódio era um elefantezinho era muito mais danoso ilegalizar o Chega agora do que no início com meio milhão de eleitores com tendência de crescimento não é? ou o André Ventura nas presidenciais foi o valor que teve do que deixá-los andar agora fazer um não agora era antagonizar uma pessoa e um partido e um núcleo de pessoas mais de 500 mil mais de 500 mil pessoas é muito sim lá está pronto sei o que é mas também não há que noção de 500 mil fascistas como se diz pois como não deixa-me só dizer esta merda já nos repetimos isto aqui mas eu acho que é bem importante eu vou só dar este exemplo eu sei que vai haver pessoas que não vão concordar comigo eu também aposto que há muitas pessoas que todos os episódios não concordam com algo que tu dizes não concordam não sei se assim toda a gente concorda com o que eu dizes eu acho que se tu disseres uma vez uma merda que eu concordo que é as palavras têm um bom poder tu quando tu dizes uma merda e começas a eu vou dar o exemplo da Rosa Mota mas a Rosa Mota é atleta a Rosa Mota havia de correr correu foi medalhador fixe mas aquilo que a Rosa Mota diz não tem eco não devia ter não devia ter eco ou melhor devia se ela estivesse a falar tu te retirares uma expressão que ela disse pronto mano o que é a Rosa Mota e como aconteceu estás a ver a cena dela ter chamado nazizinho ao Rio e tu usas essa expressão e começas a usar essa expressão e ela tem letraços de nazizinho não é muito nazi mas nota-se eu acho que isso é um perigo a banalização de uma coisa que foi de um termo que é muito pejorativo para uma pessoa e estás a banalizar uma palavra chamar nazi agora é na boa só porque como se a Rosa Mota faz isto mas eu acho que é tão violento e tão perigoso é que tu é aquela expressão não estás a apagar a história não tu não estás a apagar a história tu não estás a respeitar a história tu não estás a apagar não estás a respeitar e pronto é exatamente a mesma coisa tu és todo pelas soluções mas és um problema muito grande para mim mas repara quando tu queres insultar politicamente uma pessoa basta que fazer uma descrição muito certeira dentro do prisma da ciência política não vai chamar nazi apá percebo o problema e também tenho problemas com a banalização do termo fascista por exemplo não é? já está como do termo comum fascicomuna que é a licotomia de hoje em dia mas mas depois também temos que olhar para para a práxis da língua e as pessoas chamam uma palavra quando eu te digo pá tu és um um arrogante de merda eu posso até nem querer dizer que tu és o pior tipo de arrogante que é só estou a tentar demonstrar-te o meu desprezo quero que tu e quem estiver a ouvir perceba que o meu posicionamento vai naquele sentido sim mas se nenhum criou nenhum arrogante de merda matou 6 mil pessoas e fez atrocidades para a humanidade gritantes não mas o teu problema é mesmo com o particular do nazi ok sei que tu dás palavras às merdas é porque aquilo começaste pelo geral agora na analisação mas qualquer palavra é a palavra seguinte também será entendo entendo concordo muito mas entendo mas não concordo acho que as palavras existem para caracterizar uma coisa é sim e muito bem tendo em conta o contexto que é mas isto é todo contextual tu falas em nazi e tu pensas no Hitler havia vários nazis correto mas falas em Portugal e pensas no Ronaldo com estrangeiro está bem mas repara mas a palavra mas chamar comunista não te interessa tanto como como houve as figuras do comunismo mataram tanta gente na Ucrânia há fome propositadamente quando te matou o Hitler em campos de concentração sim mas o associo comunismo não associo comunismo a um prado a um prado verde não interessa mas o argumento que tu deste foi houve uma barbárie sob a égide do nacionalsocialismo do nazismo concordo plenamente havia muita gente que acreditava naquilo nem toda a gente era o Hitler sim sim claro havia muita gente que acreditava no socialismo estalinista comunismo estalinista correto? ainda há algumas pessoas que estão sentadas no nosso parlamento que não fazendo a apologia diária disso também não são muito críticas desse regime e estás a falar de matar pessoas à fome propositadamente pessoas que foram obrigadas a comer os próprios filhos mas só que eu agora estou a tentar questionar a tua utilização dos termos percebes? sim mas eu não sabia eu não sabia disso quer dizer obviamente que eu sei do regime comunista que é as merda das coisas não sabia essa semana não é só um regime comunista são vários sim não sabia disso da Ucrânia mas já estamos aqui tipo o insulto ou se quer também dizer tipo a extrema esquerda tipo o comunista a cena é que é o comunismo em Portugal é diferente a extrema esquerda a mim eu acho que não me faz nem por ser nenhum a extrema esquerda está a dizer colocar a extrema esquerda ao lado do comunismo ou então há diferenças? para todas as extrema esquerda só significa está no extremo da vaca e o Rui estava a estar nas tuas denas pede-lhe para enviar um exemplar do livro dele só significa que está distanciado daquilo que é considerado convencionado desculpa como centro política há de ter que ter esse discurso a extrema direita é só uma coisa que está posicionada ao lado direito só que tu pelo histórico de Portugal por teres passado por uma ditadura de direita sim vais ter uma carga semântica muito mais forte a extrema direita mais como a única oposição organizada era o partido comunista era a extrema esquerda vais tens uma benevolência histórica maior relativamente a esse tipo de discurso ideário ditaduras de direita e de esquerda são iguais da forma é bem parecido sim a Coreia do Norte é igual como era se calhar no tempo de Salazar as estruturas sociais são diferentes cada regime cada regime é um desregime acho que faz mais sentido falar de regimes de inspiração comunista porque o ideal o ideal comunista é um mundo muito florido sim sim é uma utopia na realidade para mim sim portanto podes usar de inspiração eu posso inspirar-me no eu posso inspirar-me num poema muito bonito de amor numa canção da Helena na água sobre amor para falar sobre sim obrigado precisamente o oposto inspiro-me nisso e depois a prática diverge eu gostei muito eu gostei muito do podcast só queria deixar esta nota na despedida posso? sim que é existe existe uma coisa que vocês podem participar que é o Japão acho que é o Japão não tenho a certeza acho que é o Japão que manda balões da Helio para a Coreia do Norte e tu podes ser uma das pessoas tens que pagar para eles mandarem um balão que é podes pôr o que quiseres dentro de uma caixinha o balão só e depois cai e cai na Coreia do Norte e pai quem vai apanhar aquilo pode ver aquilo e há pessoas que que metem filmes filmes acho que nunca ninguém mete filmes como é que vão ver o filme mas tipo fotografias cartas revistas merdas que as pessoas podem ver e pronto é só isso quem quiser fazer isso pode fazer isso mandas um DVD é uma pessoa que não tem leitura foi isso que eu disse no início mas a ideia é mandar um print do nosso chanchinho a pegar no elefante e mandar-se assim e pá então antes eu fiz um misto toda a minha história porque acho que é um fascinante e pronto olha aí o Tobias não é um pelucho o Tobias é um é um ai um bloqueador de porta pois é um elefante rabo gordo pronto é só isso se tiverem a ver este dia 30 ainda há tempo creio que as urnas fecham por norma às 7 ou às 8 vão votar dificilmente vão irão a tempo espero que tenham votado em consciência como diz um outro personagem da ciberesfera cultivem-se exato e se não quiserem votar também não votem ninguém vos obriga não ninguém vos obriga mas eu acho que é bom pelo menos comparecerem podem votar nulo podem votar branco podem votar no Pinta Costa no Luís Filipe Vieira e no Bruno Carvalho só votos nulos mas à vontade ou podem votar no Bruno Carvalho para o Big Brother também e posto isto muletas comportem-se tá muletas aquilo é igual ao último a sair Bruno e no Bruno Carvalho